É, uma coisa também que eu queria aproveitar e acrescentar, porque é uma dúvida de muita gente, Fernando, é, o GNV explode, o carro explode, minha mulher tem medo e tal, é, galera, é o seguinte, se tudo for bem feito, numa empresa idônea, homologada, não tem erro, tá, porque as coisas vão ser bem feitas, tudo tem rastreamento, tem que tá homologado pelo Inmetro e tudo mais, o problema tá em clandestinidade, então você toma muito cuidado aonde você leva, não se deixa levar por uma faixa, ó, o kit aqui, tantos reais, não se deixa levar, procura conhecer a idoneidade da empresa, se a empresa é séria, se tem um pós-venda, hoje você tem pesquisa pela internet, você vai no Google, você vê a classificação, os comentários que tem da empresa, é ou não é? Sim, tem muita informação, tem muita informação, é só procurar, não se deixa levar simplesmente, ah, ali numa cidade tá com preço não sei o que e tal, e vai um monte de gente lá e depois vê os problemas que tem, a pessoa não dá assistência, tem um monte de reclamação na internet, então nisso vocês tem que estar atentos, é um negócio bom, é um negócio que vai se trazer economia, mas tem que ter responsabilidade também, tá, porque pode ter problemas se você não fizer a coisa certa. Se der errado, pode. É, se der errado, pode. Ninguém quer isso, pelo menos quem trabalha sério no mercado não quer, é algo que vá prejudicar tanto a gente quanto o nosso cliente, sem dúvida nenhuma, então a gente procura, faz o que é certo, faz o que é correto, eu mando requalificar cilindro numa boa requalificadora, foi reprovado recentemente um cilindro que foi adulterado, eu fiz um vídeo disso, da adulteração de cilindro, infelizmente... Legal, eu vou deixar no card aqui em cima depois pra vocês lá ver o vídeo. É, tem muita gente que adultera cilindro, então você tem que tomar cuidado aonde você vai, tem que ter uma atenção, o kit que tá colocando e o cilindro que tá colocando lá na porta-malas, então são duas coisas importantes que você tem que ter informação. E tem algum documento, alguma coisa que a pessoa possa exigir pra dizer que aquele cilindro foi requalificado? É, hoje tem até o certificado de requalificação de cilindro, tudo, mas infelizmente as pessoas, hoje tem muita gente que tem um jeitinho brasileiro, sabe? A adultera, coloca um selo aqui, só pinta o cilindro, então você tem que tomar cuidado, você tem que certificar que o cilindro foi realmente retestado numa boa requalificadora, tal, que seja idônea, né? Porque se não for idônea, de origem duvidosa fica difícil. Então, em qualquer mercado hoje tem as pessoas honestas e desonestas, né, Fernando? Sim. 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 Obrigado.